Bom dia! Mais uma manhã nós estamos aqui prontos para ouvirmos a palavra do Senhor que penetra nossos ossos, células, medula, transforma nossa vida. Certamente que o nosso Deus que vê o que está em oculto, responde as nossas orações também olhará para nós e se inclinará quando nós chorarmos diante dele, rasgando os nossos corações. Hoje eu quero convidar todas as pessoas que ouvem a palavra do dia a um dia de quebrantamento e jejum, a um dia onde nós passaremos o dia inteiro adorando o nome do Senhor e esperando naquilo que Ele fará por nós até o fim do dia. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante diz assim E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha E o que fecha e ninguém abre Eu sei as tuas obras Eis que eu coloquei uma porta aberta diante de ti E ninguém pode fechar Tendo pouca força, guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Eis que farei com que os da sinagoga de Satanás Os que se dizem judeus e não são, mas mentem Eis que eu farei que eles venham E adorem prostrados a teus pés E saibam que eu te amo Como guardaste a palavra da minha paciência Também eu te guardarei na hora da tentação Que há de vir sobre o mundo Para tentar os que habitam na terra Eis que eu venho sem demora Guarda o que tu tens Para que ninguém tome a tua coroa A quem vencer Eu farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca mais sairá E escreverei o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Esta foi a carta De Deus enviada ao apóstolo João Preso na ilha de Pátimos O anjo da igreja Significa aquele que estava liderando no momento Nos dias de hoje vamos interpretar como o pastor O pastor é considerado o anjo da igreja E é o anjo que estava cuidando do povo de Filadélfia Uma igreja que estava passando por muitos sofrimentos Uma igreja que estava sendo saqueada E com a sua força quase acabando Ela guarda a perseverança no Senhor E então ele vai dizer Aquele que é santo e verdadeiro Que tem a chave de Davi Quem é este? Jesus Jesus é aquele que reina sobre nós Nos dias de hoje Que vai reinar amanhã e eternamente A escrita de João Naquilo que Deus fala para ele vai dizer Jesus O que tem a chave de Davi Abre e ninguém fecha Fecha e ninguém abre Você pode perguntar O que você está querendo dizer, bispa? Estou querendo dizer Através da revelação do Espírito Santo Me dada neste momento Que o Senhor Ele abriu Algo sobrenatural Sobre as nossas vidas Aonde Deus enviou o momento de prova Sobre todos nós Ele abriu Mas também está chegando o momento De Deus fechar Esta porta Este lugar Por onde vieram tantas calamidades E quando ele fechar Ninguém mais poderá abrir Deus vai olhar para o povo de Filadélfia Trabalhando duro Pregando o Evangelho Sendo rejeitados E ele vai dizer Eu sei as tuas obras Jesus hoje está dizendo Para quem está ouvindo este áudio Eu conheço o teu levantar Teu deitar Teu assentar Teu falar Tudo o que você tem feito Sei o quanto você foi perseguido E também sei o quanto você tem sido sincero para comigo Hoje eu não me refiro somente a minha obra Ou a liderança que eu coloquei nas tuas mãos Ou os projetos que eu te dei Hoje eu quero te dizer Que eu sei O quanto você tem sido fiel Naquilo que eu tenho dado nas tuas mãos para comigo E eu te digo Todas as tuas obras serão recompensadas Quando eu disse Bem-aventurado é aquele que dá um copo de água Aquele que dá um pedaço de pão Aquele que dá um agasalho Aquele que dá uma roupa Porque um dia eu vou dizer Eu estive preso E você me visitou Eu tive fome E você me deu de comer Eu conheço as tuas obras Igualmente quando Ezequias Aquele rei Ele ia morrer E ele colocou a face na parede E chorou dizendo Deus Olha para as obras das minhas mãos Eu também olho para as tuas nessa manhã Meu filho Minha filha E eu te digo Em tempo de dificuldade Coloquei uma porta aberta Diante de você Que ninguém Nem no mundo Nem no reino espiritual Pode fechar A porta que eu coloquei Diante de ti Na tua frente Ela é tão grande Ela tem uma luz tão forte Que vem diretamente do meu trono Que quando as trevas Tentarem barrar essa porta Elas serão dissipadas Através do meu poder Sabe por quê? Porque mesmo quando você Teve pouca força Mesmo nos dias Que você pensou em parar Mesmo nessa época Onde você pensa Deus O que é que eu vou fazer? Você tem guardado a minha palavra E você não negou o meu nome E bem-aventurados São aqueles Que não negam o meu nome Em tempo de crise Ou em tempo de alegria Por isso Eu farei Que todos aqueles Que são adoradores De Satanás Eles se dizem Cristãos Mas não são Eles se dizem Meus servos Mas não são Eu farei Com que o meu gozo Venha sobre ti De uma maneira Sobrenatural Filho Filha E todos esses Que se dizem Meus servos Mas mentem Eles verão Minha glória manifestada Sobre ti E eles se prostrarão Aos teus pés E saberão Que eu te amo Por quê? Porque na tua vida Eu darei sinais Sinais da minha presença Sinais do meu poder Como você guardou A minha palavra Também guardou A paciência No momento da calamidade Eu te guardarei Da hora da tentação Que há de vir Sobre o mundo A tentação Levará muitos A se venderem O que você tem Para que eu me venda A você É o que muitos Vão perguntar E os gritos Ecoarão De todos os lados Eu tenho pão Eu tenho ouro Eu tenho prata E guarda esta palavra Muitos vão Se vender Mas olha o que eu digo Eis que eu venho Sem demora Eis que eu Senhor Estou às portas Guarda o que você tem Filho Para que ninguém Roube a sua coroa E você pode perguntar Senhor O que é que eu tenho? Você tem fé Você tem perseverança Você tem azeite Na sua lamparina Seu vaso Não está seco Guarda o que você tem Filho Guarda a sua intimidade Guarda seu coração De todas as coisas Guarda teu coração Para que você não Peque contra mim Sabe por quê? Aquele que vencer A todos os males Que estão por vir Nesse mundo Eu farei coluna Do templo Do meu Deus Eu farei Como uma tocha Acesa no céu Ele nunca mais Vai sair de lá Eu venho buscar Cada um de vós Igreja Eu escreverei O nome de vocês E o nome Do meu Deus E o nome Da cidade Do meu Deus Ei Eu não os deixei Eu estou preparando O lugar Para vocês No céu Eu venho Sem demora Conservem Limpas As vossas Vestas Conservem Limpas O vosso coração Eu Senhor Tenho portas Abertas Para vocês Eu Senhor Sustentarei Vocês De uma forma Inacreditável Os homens Não vão Encontrar Os meus segredos Porque Eu Senhor Revelo A quem quero Estou dando Estratégias Para os meus servos Para homens E mulheres Que estão Na minha presença Vocês se comerão E fartarão Em abundância Tanto das minhas Palavras Quanto da minha Graça Da minha Misericórdia No meu perdão Quanto também Dos frutos E sementes Da terra Abram as vossas Mãos Porque eu estou Dando para vocês O vinho A cevada E o trigo Rabadurá Que amassourás Eu encherei Os vossos celeiros E lagares Vocês e seus Filhos comerão E se fartarão E saberão Que eu Senhor Sou convosco Guardem O que vocês Têm Não se vendam Por um prato De lentilhas Não se vendam Por nada Que os homens Possam oferecer Não se vendam Por nada Que os demônios Possam oferecer O que eu tenho Preparado Para vocês É maior Guardem O que vocês Têm Para que ninguém Vos roube Ninguém Vos saqueie Eu Senhor Tenho feito Uma promessa De estar Convosco E hoje Eu reforço Ainda mais A minha promessa Anjos Estão sendo Liberados Para estarem Pelejando Por vocês Em todos Os tempos Vocês não Estarão Sós Resistam Ao diabo Pela fé E ele Fugirá De vós Revistam-se Da armadura De Efésios 6 E com Súplicas E louvores E orando Sem cessar Crendo Que eu tenho Controle De tudo Eis que Breve venho Sem demora Eu venho Guardar O meu povo Vocês São o meu Tesouro Geração Eleita Sacerdócio Real Povo Escolhido E nesta Manhã Eu os abençoo Eu abençoo A vossa Semente Eu abençoo O vosso Fruto Eu abençoo A vossa Casa A vossa Descendência Eu abençoo A vossa Saúde Eu abençoo Tudo aquilo Que leva Ao vosso nome Vocês Não serão Envergonhados O meu Poder Se manifesta Em vossas Vidas Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça Resplandecer O rosto Dele Sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor Deixar Eu volto Na palavra Do dia Do dia E... 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 Obrigado.